Durante o processo eleitoral, o Grupo Cidade de Comunicação segue com a missão de levar informação com credibilidade aos telespectadores. A cobertura das eleições 2020, que iniciou nesta segunda-feira, divulga diariamente a agenda dos candidatos durante a programação e também no portal suacidade.com. Na reunião, regras e medidas de segurança que vão fazer parte das entrevistas e sabatinas ao vivo foram apresentadas. A gente traz nesse formato, diferente de outras sabatinas, das sabatinas convencionais que a gente é acostumado a assistir em casa, a participação do repórter. Justamente a participação de quem está mais próximo da comunidade, quem conhece o dia a dia da população. A gente sabe que a programação da TV Cidade é uma programação voltada para quem está em casa. Começa pelo balanço geral, onde a gente fala da problemática do dia a dia dos moradores, a falta de infraestrutura nas ruas, nos bairros. A gente traz isso para dentro da grade do programa. À noite, já no Cidade Alerta, trazendo também problemas sociais, problemas de segurança pública, que a gente também coloca na grade da programação. Então, a TV Cidade é uma programação, tem os programas que são próximos do telespectador, que mostra a vida, a rotina de quem acompanha a gente todo dia. O diretor-geral da TV Cidade falou da importância da imprensa durante o pleito, que se fortalece ainda mais diante do cenário de pandemia e no combate à desinformação. A TV Cidade, junto com a Record, vai fazer o projeto Vota na Record, que é o acompanhamento diário das agendas, das atividades do candidato. Nós vamos fazer também dicas de segurança durante as eleições, para a gente colocar durante a programação. E uma série de entrevistas com os candidatos, um a um, entrevistas individuais, para que a gente consiga dar um bom tempo para cada um colocar suas propostas. Então, isso é um investimento grande para nós, porque é um tempo de televisão muito grande, são muitos candidatos. A gente vai inserir isso no auge da programação, que é após o balanço geral, todo dia. Os candidatos à Prefeitura de São Luís estarão nos estúdios apresentando suas propostas a partir do dia 19 de outubro, após o balanço geral. Esta é mais uma ferramenta que vai ajudar o eleitor a ficar bem informado antes do voto. É isso mesmo, é muito importante que a gente se alinhe antes de levar para o telespectador a real proposta do candidato. Hoje foi o nosso encontro com todos os assessores, para que a gente possa discutir aí todas as diretrizes e as normas. Afinal de contas, a nossa entrevista é baseada no respeito e na sinceridade de cada candidato e o que eles têm para levar para a população. A gente hoje vem discutir algumas normas, como o que vai ser discutido no dia da entrevista, como as diretrizes que possam ser passadas para o telespectador, os temas que vão ser avaliados nesse dia. A ideia da gente é levar para o telespectador a transparência desse candidato. O tempo hoje em dia na televisão para o candidato se expressar é muito pequeno. Nós resolvemos fazer essa série de entrevistas para que a pessoa de casa conheça um pouco mais da pessoa que está se disponibilizando a representar o nosso povo. A partir do dia 19 de outubro, a partir das 2h30 da tarde, depois do Balanço Geral, a gente te espera para acompanhar a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. A partir do dia 19 de outubro, a gente te espera para acompanhar a série de entrevistas com os candidatos.